...espaço ali, que é melhor para a visão da obra de arte no teto. Como é que a menininha fala? Essa é a parte que... Eu sei, o prato ela não quer mais comer, ela colocou. Aqui os funcionários também estão dando manutenção do dinário, tá? E ó... Lá é a mesa diretora, a tribuna de ônibus, observa lá os desenhos, no café que você tá vendo lá, que esse desenho é com o bico do aspirador de porta, por um funcionário do Senado, chamado Clodoaldo Silva. Mas sempre ele tem que fazer? Sempre, de 15 em 15 dias. Se não sai, né? É, lavou, desmancha, é só com o bico, a escovinha do aspirador de porta. Ah, caramba, então ele é um artista, hein? Ó, em raras vezes a gente vê esse teclado, porque aqui fica dentro da gavetinha, ó. Aqui é tipo a votação. É o mesmo sistema de votação. Ele põe a digital ali, identifica quem é a pessoa. Isso, ele tem a senha, identifica e depois confirma o seu voto com a digital. Ah, é aqui, ó. Porque a do Senado não fica visível pra gente, assim, só quando está em sessão e hora de votar, porque ela... Hoje está em manutenção, né? E está em manutenção, deu pra gente ver, tá? Que às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, o sistema de biometria é só na câmara. Não é, o Senado também, só que o tecladinho dele fica assim, ó, dentro da gavetinha. Olha lá isso. E lá as galerias, ó. E a obra de arte no teto é formada de cerca de 135 mil plaquetas de alumínio. A função delas, a melhoria da acústica e a iluminação. E é uma obra de atos vulcão. Sim. Opa, ó. Aqui, ó. Ele está aberto, porque eles estão fazendo música. Não, não, porque é na vida, é gente linda. Nossa, nossa visita nunca passou daqui. Não é igual a da cama.